Bom dia galera, tô todo descabelado aqui ó, fazendo o meu exercício matinal. Pra falar a verdade, é a primeira vez que eu levanto. Seis e meia da manhã, vamos ver se eu consigo ter disciplina pra continuar. Me sinto bem, me sinto até um pouquinho melhor que os outros, né? Parece que você é meio playboyzão. Todo mundo iria trabalhar e você fazendo exercício. Mas legal, somos todos iguais. As atitudes que são diferentes. Tô gravando um vídeo rapidinho pra vocês aí. Pra informar pra você, a galera da sublimação, quem mexe com topo de bolo, lembrancinha, caneca, chinelo, que mais, camiseta, personalizados da sublimação, até mesmo que usa com silhuete, que faz aquelas caixinhas todas, né? Eu sei que vocês têm muita concorrência de muitos clientes, Muitos clientes, não, desculpa, é muita pessoa fazendo isso daí. E por incrível que pareça, muitos estão arrancando o cabelo e não dando conta de tanto serviço que tem. Uma coisa que o brasileiro é, ele é festivo, ele gosta de bagunçar. Pode estar a pandemia, pode estar caindo o cometa. Eles não deixam de comprar carne, cerveja, E nem de fazer a lembrancinha de Obrigado por vir no aniversário do meu filho de um ano, de dois anos, que cola na geladeira, né? É verdade ou não é, pessoal? Isso é coisa de brasileiro e eu acho que isso até legal, né? Da nossa parte, né? Pode estar o mundo acabando, Mas ainda nós estamos comemorando, estamos festivos. Então, vou dar uma dica pra vocês, pessoal. Algo que eu aprendi e que acontece em todas as grandes empresas E acontece também com a galera da sublimação. Nossa, a cabeça fica grande aqui nessa filmagem, né, bicho? Então, deixa eu dar uma patinada aqui. Se eu cair, pessoal, não reparem, não. Ó, eu sei que a concorrência é grande. Tem muitas pessoas que ficam fazendo uns preços aí meio que absurdos, né, pessoal? Uns preços... Muito, joga o preço ali embaixo, desvaloriza a mão de obra. E aí, muitas vezes, você não consegue cobrir porque não compensa, Você não tem custo, vai ter maior dor de cabeça, maior trabalho pra não ganhar nada. Pra falar a verdade, quem ganha dinheiro não são aqueles que ficam fazendo o precinho barato. Deixa eu sentar antes que eu caio aqui, né? Que ficam fazendo o precinho barato, pessoal. O que ganha o cliente, na verdade, é a qualidade do serviço. Entrega um material de qualidade, um material de qualidade. Uma boa caneca que dura bastante, que não apaga. Coloca uma tinta Gênesis, né? Eu acho que a ponta da sublimação também é boa. Tenta pegar umas canecas importadas. Cobra um pouquinho mais caro, não tem problema. Ofereça qualidade. Fala, compara a minha com a do outro. Entendeu? Eu vendo qualidade. E o prazo, pessoal. Pessoal, eu acho que vocês sabem que a maioria do pessoal que pede coisa pra sublimação, meu Deus do céu, eles pedem pra ontem. Ah, tem como você fazer a caneca pra ontem? Pra muitos, não tem como fazer, né? Porque às vezes você acaba falhando a impressão, algo parecido. Mas se vocês conseguirem dar volta nisso, vocês vão ser rei. Tipo assim, entreguem tudo no prazo. Respeita o prazo que o cliente pede. Você vai poder cobrar o preço que for. Porque é igual bolo, pessoal. Se você faz um bolo gostoso pra uma festa, e alguém come aquele bolo, e é maravilhoso, o negócio... Mesmo tomando banho, não adianta. Não sai a cor da tinta. Só daqui uns três dias. Se você come aquele bolo maravilhoso, você pode ter certeza que aquela pessoa vai chegar na dona da festa, vai cutucar, e fala, meu Deus do céu, quem fez esse bolo? Me dá o telefone dela. Pra sempre, ela será a cliente. Sabendo que é uma pessoa que entrega no prazo, é cara, ah, mas é gostoso o bolo dela, entrega no prazo, e ela é uma pessoa higiênica, uma pessoa limpinha, babababubu, tal. Você vai ganhar o seu cliente, tá bom? Porque esses que ficam fazendo o preço, jogando o preço lembracho, eles ficam desvalorizando o produto, e acabam... Que logo, logo morrendo na praia, porque trabalham, quem é louco, as máquinas quebram, e eles não tem lucro. Então trabalhe pouco, ganhe muito, e fidelize os seus clientes, que eles sabem que você tem qualidade, e você entrega no prazo. Entendeu? Não fica... Tinha um pequeno... Veio ditado aqui, ditado não, nem sei se é uma história que veio aqui na cabeça, mas acabou indo... Mas enfim, eu consegui passar mais ou menos a mensagem que eu queria passar para vocês. Beleza? Então, hoje é uma terça-feira, deve ser umas 8 horas da manhã, uma excelente semana para todos, sucesso, prosperidade, saúde, muita paz, para você, família, e todos que merecem. Tá bom? Um abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal, se inscreve no canal, compartilha para quem gosta dos meus vídeos, deixe aí um comentário, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, aí embaixo, ative o sininho, essas coisas chatas que todo mundo fica pedindo, que ajuda bastante para poder divulgar e crescer o canal. Forte abraço, tchau, tchau.